E uma das ruas mais charmosas aqui da capital, a rua Deputado Heitor Alencar Furtado, no bairro Moçunguê, tem feito o maior sucesso nas redes sociais neste início de outono, quando as árvores que formam o corredor de ônibus ganham a cor avermelhada da estação. São árvores originárias da América do Norte que encantam com as belezas das folhas estreladas. E a TV Paranaturismo te convida a interagir. Criamos nas redes sociais a nossa Galeria de Outono. Quer ver a sua foto publicada? É muito fácil, basta marcar nosso perfil ou usar as hashtags TV Paranaturismo e Galeria Outono. Muita gente já mandou seus cliques e vídeos. Tá bonito de se ver, curtir e compartilhar. Pode ser fotos e imagens dessa estação, aí da sua cidade e de outros pontos turísticos. Basta usar a criatividade. Tá feito o convite.